Então vamos fazer essa macarronada Alessandra Avon. Vamos lá. Vamos lá, como é que começa isso aí? Vamos começar com um refogadinho, tá? Deixa eu só aumentar aqui o nosso fogo, que é esse aqui. Neste refogado, ela vai usar, que eu tô vendo aqui, o alho poró. Isso. Quanto você tem de alho poró aí? Eu pus quatro, quatro branquinhos de alho poró, tá? Tá, ok. E seis cebolas. Seis cebolas? Isso. Olha, a cebola bem batidinha. Bem batidinha. Alho poró, a receita você vai encontrar todinha no portal A12, base, é, barra, santa receita. Assim que terminar o nosso programa, você encontra. Mas ela usa 750 gramas de espaguete número 8, é um pacote meio, um quilo e meio de lombo, tá? Isso, copa lombo, eu gosto dessa carninha que tem um pouquinho mais de gordura. E você não temperou, né? Só um salzinho e uma pimentinha, nada mais. Primeiro na frigideira, ela colocou as seis cebolas. E agora, Alê? E agora o alho poró, tá? E eles vão ficar aqui refogando. Ela usa também seis dentes de alho picadinhos, duas pimentas dedo de moça, quatro talos de alho poró, azeite quanto baste. É o que tá aí. E o caldo ela vai ensinar a fazer agora. Isso. Porque esse 1 litro e 200 ml, ela tira do caldo que ela fez. E com o que você faz? Aí eu ponho duas cebolas, assim, inteirinhas, que eu ponho dois cravinhos. Pra fazer o zóim? É, pra fazer o zóim dela. Esse zóim dá um sabor no final. Esse caldo seria bom pra um risoto também? Pra um risoto. Eu uso esse caldo básico pra tudo. Aí eu ponho salsa e cebolinha em ramo mesmo, tá? Porque depois você vai coar, né? O salsão também com folha, com tudo. Você não precisa desperdiçar nada, né? Tá, certo. E duas cenouras. Ó, o talinho verde do salsão também tá entrando. Tá, o do salsão, que eu adoro comer salsão com sal. E fica gostoso. Você põe sal nesse caldo? Aí vai o sal, a gente põe umas pimentinhas em grão. Ah, que bacana. E o sal que tá ali. E tem que deixar ali ferver bem. Quanto tempo esse caldo fica? Pode ser uma hora e meia, duas horas, até ficar tudo bem cozido, tá? E eu tenho aqui só pra depois a gente mostrar. Tá bom. E aí é só peneirar depois, né? Só peneirar. E esse, cuida do teu alho aí. Cuida. E essa cebola com o alho poró? Aí eles vão murchar aqui, né? E quando ele tiver mais murchinho um pouco, a gente vai entrar com os outros ingredientes. Ok. Tá? A macarronada, então, é uma coisa tudo junto. Porque eu vi lá... O macarrão é frito? Porque ele parece frito ali, ele tá meio escurinho. Aí o que vai acontecer? Posso fazer aqui? Deixa eu pegar uma... Tá. Uma panelinha. Ó. Geralmente, como aqui a gente não vai ter esse tempo todo hábil, o que a gente faz? A gente coloca esse macarrão quebradinho. Tá vendo que eu quebrei aqui? Numa panela com azeite. Só azeite? Só azeite. Certo. Ele assim, tá cru. E aí ele vai fritar e ficar douradinho. Talvez não fique tão dourado o nosso pelo tempo, mas ele vai pra panela, isso eu garanto. É, ele vai pra panela. Aí você bota ele aqui... Só isso que vai de azeite? É. Nossa, que diferente, né? É, aí você vai aos poucos porque ele frita, mas ele frita super rápido, só pra não esquentar. Então eu vou dar o tempo pra ter o macarrão. Eu vou sair e dar um recado, é o tempo do refogado aqui chegar no ponto que você quer mostrar pra um público e o macarrão ficar douradinho ou quase. Mas aí em casa você já sabe, tem que ficar douradinho, eu já volto, tá? Isso, tá bom. E vamos voltar aqui com a Alessandra Avon, que faz festas, faz casamento. A Alessandra faz batizado, né? Faz jantares. E você vende comida também, assim, se a pessoa encomendar? Vendo comida, assim, vamos dizer. Encomenda. Uma torta, um bolo? Ou mesmo o almoço todo. Ai, olha, eu não quero serviço, eu quero só comida. Tá. Eu faço só comida e entrego tudo. Combino o cardápio e entrega tudo. Combino o cardápio e faço tudo. Tem muita gente que faz isso, né? Muita gente, porque às vezes você tem alguém que te ajude lá, mas você não quer... Alguém de fora, né? Eu acho o mais importante é a comida. A comida estando boa pra servir, a gente dá um jeito, não é verdade? Exatamente. Olha, aqui tá ainda no nosso ponto e eu vou dar uma refogada nessa carninha. Ah, tá. Tá? Que eu já tenho ela refogada, mas vamos dar um susto nessa aqui? Vamos. Aqui é como o macarrão fica frito desse jeito? Fica desse jeito, não é interessante? Olha, gente, que legal, muito. E demora quanto tempo pra ele ficar assim fritinho, douradinho? Ah, é muito rápido. Assim, é, você tem que prestar atenção. É que a nossa panela, o nosso fogão de indução, isso que a dona de casa às vezes não entende, porque a gente tá acostumado com aquele fogão de... A gás, né? A gás. O fogão de indução, ele precisa de um tempo pra aquecer a panela. E aí a gente não teve esse tempo, então o macarrão não dourou. Mas é isso. É isso aqui, tá? E vai fazendo aos poucos o tanto de macarrão. E ele... E é muito rápido. A hora que a panela tá quente, o azeite tá quente, pá, ele já começa, você vai ver que ele começa a borbulhar e fritar. Tá bom. Aí aqui, olha, ele já tá murchinho, eu vou colocar o alho. Uhum. Ah, o alho entra só agora. É. Esse você não vai usar, né, Aline? Não, amor, podemos tirar. Deixa eu colocar esse aqui. Uhum. O alho. Aí vamos colocar. A páprica, uma colherzinha de páprica picante. Nossa, aperte você. Obrigada. Vai tudo isso? Vai. Aqui a picante é uma colherzinha de chá. Uhum. Três colherezinhas de páprica comum, doce. Uhum. E aí você põe um ou dois dedinhos de moça, se você quiser. Aqui eu tô pondo um dedinho de moça, só porque tem uma... Pimenta, dedo de moça. É, porque tem uma pimentinha aqui que gosta, né? Tá, é. E é sem semente. Agora você gosta muito de pimenta, você põe com a semente. Põe com a semente. Então eu parei nos talos, né, azeite o quanto bate nos talos de alho e poral. Isso. Aí um quilo e meio de tomatinho cereja. Esse aqui é até aquele menorzinho, né? É, esse tomatinho, você vai ver que ele tá murchinho. É, o que você fez? Eu dei só um susto nele na água, servendo. Tá. Três colheres de chá de páprica doce, uma colher de chá da picante. Da picante, isso. Sal e pimenta do reino, suco de um limão. Isso, que é pra temperar a nossa carne, que já tá tudo temperadinho aqui. Tá. Ah, já tá temperado? Já tá temperado. Ok, e sal e cebolinha. Essa carninha tá fritando, mas eu tenho uma já fritinha aqui. Vamos usar a fritinha? É só isso que vai, é sal, o limão, uma pimentinha e bota pra fritar. E bota pra fritar. Tá, aqui ela tá... Olha que macarronada diferente, gente. Ela tá só frita. Olha só. E aí ela vem aqui também. Nossa, como a páprica deu uma cor, né? Dá, não dá uma avivada. Nossa, é como a mulher sem ruge e com ruge. Com ruge e sem ruge, né? Adoro. Ou seja, blush. Ou sem blush. É, porque agora é blush, né? É blush. É como rímel, agora é máscara. É máscara. A gente tem que se modernizar. É tudo a mesma coisa. É. A gente tem que se modernizar. Refogou isso daqui, assim, deu uma aquecidinha, aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma afastadinha nessa... É igual uma paelha mesmo, né? Tá. A paeja ou paelha. E aí a gente vai entrar com esse macarrão. Aqui no meinho, que ele tem que estar mais próximo do fundo, porque ele tem que dar uma pegadinha. Ah, tá. E tem que cozinhar. E tem que cozinhar. Exatamente. Só foi frito. E ele já tá com saborzinho do azeite, se você quiser botar mais um pouquinho de sal, mas não precisa. Menina, mas deve ficar com sabor também, não? Fica maravilhoso. E tem gente... E lá na Espanha é muito comum fazer com frutos do mate, que fica maravilhoso. Maravilhoso. Eu quis fazer aqui pra gente com o nosso bolso. A carne de porco, certo? Porque a carne de porco tá ótima, a suína, e tá com preço bom. Agora, se tiver sobrando dinheiro, aí ganhar na Mega, tá com camarão grandão. Tá com calhar o camarão. Olha só. Vai de pistola. É. Vai de pistola. Aliás, gente, eu tive em Santos, semana retrasada, comprei camarãozão por 27 reais o quilo. Ah, mentira. Juro. Comprei 10 quilos de camarãozão. Aqui também tinha uma festa. Numa barraca daquelas lá da... Do mercado? Do mercado de peixe. Nossa, olha que diferença, não? Olha que lindo. Tá vendo? Que ele começa a fritar e aí ele vai borbulhando. Eu vou até tirar porque agora ele vai rápido. Lindão, hein? Eu vou deixar você nos preparativos aí e volto. Pode ser, não? Ou tem alguma coisa que você quer me mostrar? Vamos só começar a colocar o caldo? Ah, me mostra o teu caldo. É. Começar a colocar esse caldo, pode ser aqui? Pode. Olha como ele fica lindão. Nossa. O aroma dele. Cheirinho bom, hein? Bom, né? Aí nada como o caldo feito em casa, né? Ah, eu prefiro. Eu também. Mesmo que vá umas folhinhas, não tem problema, tá? Aí você vai colocando aos poucos. E por que você disse que esse macarrão, ele tem que agarrar no fundo? Porque na Espanha, o gostoso é você fazer esse macarrão ou arroz deles, que colhe no fundo. Sabe aquele pegadinho que a gente gosta? Sim, senhor. Aquela casquinha. Quando o arroz fica moreninho. Moreninho no fundo. Todo mundo fala, mãe, eu quero esse. Eu brigo por aquele, adoro. E aí você vai pondo o caldinho. Como num risoto. Põe um pouco, vai chupar, põe mais um pouco. E o macarrão que já está frito vai ser cozido com esse caldo. Nossa, perdição isso daí. Não é? Nossa, delícia. E eu vou com duas colheres porque fica mais fácil pra gente mexer nessa panela. E você vai mexendo com tudo ou só no macarrão? Primeiro só no macarrão. Aí quando o macarrão tiver mais... Molinho? Molinho, a gente... E ele é servido ali da inteira ou... Molinho. Mas como ele vai pegar no fundo, embaixo ele vai estar crocante e em cima ele vai estar mais molinho. Tá bom. Tá? Nossa, adorei essa receita. Já volto, viu? Bom, vamos lá. Vamos. Olha, esse daqui tá indo. Esperar esse macarrãozinho. Temos tempo. Ah, temos tempo? Ah, que maravilha. Ai, que delícia. Então, esse aqui tá indo e o fogo tem que estar fortinho, tá? Pra poder ir pegando. Eu já tenho um ali quase pronto. Uhum. Só sai? Vai ainda aí. Vamos. E por que você deu um susto no tomatinho? Porque pra ele não dar aquele... Sabe, muito contraste dele, muito cru. Ah, porque você coloca por último, só mais na decoração. Exatamente. Olha, ele já tá aqui no... Pegando o jeitinho dele, já tá ficando no jeito. Você vai sentindo que ele vai ficando mais molinho, como esse aqui. Esse aqui já tá colando embaixo. É mesmo. Já tá pegando, tá pegando. Tá pegando aqui. Eu vou até colocar esses tomatinhos pra já dar uma esquentadinha nele. Tá. Já tem dois aí. Sabe por quê, né? Eu e a Alessandra, nós jantamos aqui quando termina a culinária juntas. Porque normalmente eu janto, mas sozinha, mas ela fica. E janta comigo. Então, porque sabe, a gente tem duas meninas que se entendem e a gente fala, a gente... A gente conversa. Conversa e conversa. Vamos falar a verdade. A gente conversa. Mas não é falando mal de ninguém, não. A gente conversa. O que eu gosto de conversar com a Cláudia é que a Cláudia sempre tem uma boa ideia, uma boa mensagem. Sugestão, amiga. Uma sugestão. É assim, uma pessoa incrível. Quem não conhece, tá perdendo. Eu digo mesmo, viu? Porque a Alessandra gosta do que faz e eu dou muito valor a isso, né? Quando eu entrevisto alguém ou tá aqui na cozinha, assim, comigo, alguém que o olho brilha, sabe, Alessandra? Alessandra, que gosta... Uma vez eu falei pro Edu Guedes, eu falei, Edu, você tem que se aprimorar, você tem que parar de fazer só risoto, você tem que fazer faculdade de gastronomia. Porque gosta. Falei a mesma coisa pra muitos. Porque o teu olho brilha quando você tá na TV. Você gosta da TV. Você tem que fazer TV. Exatamente. Não é só a culinária, é a TV. É a TV. Entendeu? E depois que você trabalha muito tempo nisso, dá pra você sentir facilmente. Aquele que faz porque faz e aquele que gosta do que faz. E você passa, gente. Não, e é incrível. Hoje, uma amiga minha, ela falou, Alessandra, é tanto trabalho pra você vir pra Aparecida. Gente, eu não percebo esse trabalho. Porque é um trabalho. Porque gosta. Porque eu gosto. A gente tem que fazer todo o pré-preparo antes. A gente tem que mostrar todo o passo a passo aqui pra todo mundo, né? Vir de lá. Vir de lá. Enfim, não é fácil, não. É um bate-volta. Gente, mas eu venho com prazer, com uma alegria. Porque gosta, viu? E eu saio daqui assim... Tem gente que fala, como é que você não perdeu o brilho ainda, assim? Você entra alegre. Você? Eu falo, porque eu gosto. Claro. Gente, eu gosto muito. Não, e é incrível que toda vez que eu venho aqui ver a Cláudio, eu falo pra ela, Cláudio, como você tá linda. Porque a Cláudio, ela tem uma beleza dela. Não, eu acho que é tipo gostar. De fazer o que ela gosta, exatamente. De gostar. É isso que faz toda a diferença. Portanto, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Vendia. Mas depois que a gente vive mais, a gente aprende algumas coisas também, senão não adiantaria viver mais. Se você tá fazendo o que você não gosta, vira o carrinho das mexericas, pelo amor de Deus. Vira. Muda tudo na tua vida. Mas muda agora, não importa a idade que você tenha. Não importa. Não tenha medo. Comcordo com você. Ah, enquanto a gente fofoca aqui, a diretora aqui. Vamos encerrar, vamos encerrar. Um minuto, um minuto dá tempo. Já? Um minuto em televisão. Ó, ó. Eu vou pôr pra cá, porque esse tá praticamente pronto. Deixa eu provar esse aqui, se dá pra gente provar mesmo. É, não dá pra você pôr pra gente provar de verdade, comer esse macarrão aí. Vou pegar um prato pra você. Esse aqui já dá pra fazer. É? É. Então, olha, eu quero, agradecendo a Alessandra, passar o seu contato no Instagram. No Instagram é chefealevon. Tá. E o meu e-mail, que é chefealevon.com. Ok, pra você entrar em contato, ou coloca lá, né, alevon, que você vai achar no Google, porque ela faz o seu jantar, ela faz comida pra você oferecer o seu jantar, ela faz casamento, cuida de tudo, do batizado, de tudo, da bodas, de tudo. Chama a Alessandra, tá bom? A decoração, o convite, lembrancinho, o que você quiser. Olha a pegadinha do fundo, tá vendo? Meu Deus, bota aí que eu vou jantar, Brasil. Olha, foi um prazer estar com vocês. Ai, sempre muito bom, querida. É sempre muito bom. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. E sexta-feira tem o programa da Cláudia, às oito da noite, não vai perder. Vai pondo pra você, porque como vai terminar, eu já posso ir comendo? Pode, querida. Eu vou pôr um pouco mais de salsinha. Ô, Márcia, espera aí, eu vou te mandar uma torta. Quando tiver, hoje não tem. Ah, que peninha. Tchau. Até amanhã, tia Ká. Ô, querida, até amanhã. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.